Como criar uma tabela dinâmica no Power BI? Bom, quem já usou Excel, enfim, começou a estudar Excel, talvez já tenha ouvido falar na tabela dinâmica, que é um recurso do Excel para a gente conseguir criar tabelas, resumos gerenciais, fazer análises mais práticas. Tá aí, como é que a gente faz isso no Power BI? No Power BI, você vai vir aqui na sua guia relatório, que é a primeira guia do Power BI, e você vai clicar nessa tabelinha azul chamada de matriz. Quando você selecionar matriz, ele vai criar essa caixinha aqui para você que funciona exatamente igual a uma tabela dinâmica no Excel. Então, ela vai pedir para você preencher o que você quer ver em linhas, aqui na sua tabela, o que você quer ver em colunas, e o que você quer ver nos valores, os números que você quer apresentar. Então, por exemplo, imagina que eu queira saber o total de vendas de cada uma das marcas da empresa. Então, lá na minha tabela de vendas, eu vou pegar aqui a informação da quantidade vendida e vou jogar aqui em valores, que ele vai mostrar o total. Só que lembrando que eu quero o total de vendas por marca. Então, lá na minha tabela de produtos, onde eu tenho as marcas, eu vou pegar a marca e jogar nas linhas. O que ele vai fazer? Vai mostrar as marcas dispostas em formato de linhas, ou seja, uma em cima da outra, e do lado, exatamente quanto que cada uma daquelas marcas vendeu. Mas eu falei que eu quero fazer uma análise por ano também. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar nas colunas os anos. Então, eu vou vir aqui na minha tabela calendário, que tem os anos, e vou jogar o ano para as colunas. O que ele vai fazer? Vai mostrar o ano do lado do outro, em formato de colunas, quanto que a gente vendeu daquela marca específica, naquele ano específico, e no final, o total daquela marca. E aqui embaixo, o total daquele ano. E aqui embaixo, o total daquela marca que a gente vendeu daquela marca que a gente vendeu daquela marca que a gente vendeu daquela marca. E aqui embaixo, o total da marca que a gente vendeu daquela marca que a gente vendeu daquela marca que a gente vendeu daquela marca. E aqui embaixo, o total da marca que a gente vendeu daquela marca que a gente vendeu daquela marca que a gente vendeu daquela marca.